Hoje de manhã também, lá na DHTL, na Delegacia de Homicídio, Tráfico de Drogas e Latrocínio, a Jana acabou apurando também, Jana, que a Delegacia, a DHTL, acabou concluindo recentemente um inquérito sobre o assassinato daquele gari na zona rural de Picos no último final de semana. Traz os detalhes pra gente também, Jana. Isso mesmo, Clebson. Nós conversamos com o delegado Agenor, que está acompanhando o caso, a conclusão do inquérito vai ser feita hoje, vai ser feito hoje. Lembrando que o gari Agenor Rocha, ele foi assassinado com três disparos de arma de fogo lá na localidade Angico Torto, zona rural de Picos, durante uma briga, um desentendimento em um jogo de baralho. Esse inquérito foi concluído de acordo com testemunhas. As testemunhas falaram, presenciaram este crime e aí a polícia vinha investigando e aí está concluindo o inquérito hoje. A gente vai acompanhar agora a sonora do delegado Agenor. Durante a semana foram intimadas algumas pessoas que estavam no local do crime, prestaram depoimento aqui na unidade policial e logo em breve a gente vai estar encaminhando o inquérito policial para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Confirmaram a prática criminosa, assim como a respectiva autoria. Vai ser analisado pelo Ministério Público, assim como posteriormente pelo Poder Judiciário e caso tenha alguma diligência, será requisitada a unidade policial. Cleberson, o suspeito já foi encaminhado para a penitenciária João de Deus Barros, aqui de Picos.